Sexta-feira, 19 de junho de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os assuntos que nós preparamos para esta edição. Mercado de trabalho para cuidadores de idosos. Aumenta a procura por estes profissionais. O papel do esporte na escola e na comunidade. O assunto vai ser discutido durante um seminário internacional que começa hoje aqui na universidade. Hoje também tem dica de cinema para o seu fim de semana. Veja ainda, papéis brancos transformados em figuras que ganham vida. A gente mostra como foi o espetáculo Criaturas de Papel de uma Companhia do Ceará. E ainda no quadro Cultural Acórdia, a jornalista Fanny Baruffi conversa com o coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus. Continue conosco porque aqui você já viu, né? Encontra mais conteúdo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 10 anos o Brasil deve ser o sexto país do mundo com o maior número de idosos. O envelhecimento é uma fase da vida que exige alguns cuidados. E por muito tempo, cuidar de uma pessoa idosa era uma atividade assumida pela própria família. Hoje, com o aumento da demanda, é cada vez maior a procura por profissionais que desempenham este papel. A Magali é técnica de enfermagem e trabalha como cuidadora da dona Jurema. A aposentada teve um aneurisma cerebral há pouco mais de dois anos e precisa de cuidados intensos. Quando tem sondinha, a gente faz os procedimentos de limpeza da sonda, medicação, trocar de roupa, dar o banho de leito. O cuidado é revezado com outras três pessoas. E carinho bastante, né? Para o paciente. Hoje, só em Passo Fundo, 11% da população é idosa. E estima-se que pelo menos 1% de alguma forma necessita de cuidados diários. Muitas vezes, o idoso, ele sabe o horário que ele tem que tomar medicação, mas ele confunde as suas medicações. E para isso, ele precisa de alguém que gerencie essa questão. Quem acompanha ele na consulta médica? Quem faz um entendimento da receita médica dos cuidados de saúde? A partir de 2014, a profissão de cuidador de idoso foi regulamentada, mas ainda está sendo discutida em relação às competências e ao conhecimento. Nós temos, sim, muitas propostas de curso de capacitação. Então, curso de capacitação de cuidador de idoso para profissionais que atuam na área. A demanda por este profissional existe nas famílias e, em função da complexidade dos casos, a exigência é por um profissional da área técnica da saúde, um auxiliar ou um técnico. Porque muitas famílias podem estar necessitando de um cuidador, mas não tem recurso financeiro para manter um cuidador. Essa é a maior problemática que nós temos hoje. Famílias que precisam de cuidadores de idosos e elas não têm um cuidador familiar, elas precisariam do profissional. Mas elas não têm como manter esse profissional, porque o próprio rendimento do idoso não dá o suporte. Compreender e reafirmar o papel do esporte na escola, na comunidade, como forma de inclusão e de desenvolvimento econômico. Estas questões vão ser tratadas hoje e amanhã durante um seminário internacional de políticas públicas do esporte e lazer que acontece aqui dentro da Universidade de Passo Fundo. E para falar um pouquinho mais sobre este contexto, nós convidamos a professora Lorita Weschenfelder, que faz parte da comissão organizadora. Professora Lorita, seja muito bem-vinda ao PFTV. Bom, entre as discussões que serão feitas hoje e amanhã está o papel do esporte na escola, algo que ainda precisa ser reafirmado. Então, na verdade, a escola é, eu diria, o ponto de partida, é a base. Se hoje a gente clama por uma importância e uma necessidade do esporte e o lazer na terceira idade, onde que a gente constrói efetivamente essa caminhada e esse processo, é na base, é na tenra idade. Então, na verdade, a escola é o ponto de partida, tanto que nas nossas inscrições, a sala temática do educacional foi o primeiro a esgotar e nós abrimos mais vagas. Por quê? Porque as pessoas, elas querem discutir essa questão. A escola é o ponto de partida. Agora, o espaço do esporte e do lazer, de participação, de inclusão, é um outro espaço que a gente está, a passos largos, investindo para que ele se qualifique. Que entra os grupos especiais, onde nesses grupos especiais está a terceira idade e que precisa do lazer e do esporte como direito institucional. Acho que essa é a grande questão que precisa ser debatida, né, Thais? Ou seja, quando o município investe, os municípios investem em alguma ação esportiva, eles estão fazendo algo que é previsto em lei, inclusive. Previsto. Seja para a comunidade ou seja para um grupo de idosos. Ou também para o alto rendimento, porque, na verdade, a gente não pode desconsiderar as três grandes áreas do esporte e do lazer. Mas onde que a gente precisa mais investir? É onde a maioria da população precisa ter o acesso. Então, a escola é um FIES importante, mas tu tem o profissional da área da educação física na grande maioria das escolas. Agora, a comunidade como um todo, ou tu está num grupo, por exemplo, de terceira idade, ou tu está num grupo de portadores de deficiência, seja ela qual for, ou então tu está solto no universo. Então, as políticas públicas, elas precisam se repensar, elas precisam compreender que o Estado, seja em qualquer interfederado, município, Estado ou país, precisa estar atento a definir políticas públicas para atender a totalidade da população. E provocações como essa que a senhora está fazendo agora vão ser apresentadas neste encontro que tem um cunho internacional e que encerra amanhã aqui na universidade. Aqui na universidade. Então, na verdade, como é que a gente organizou esse seminário? Para fazer salas temáticas para atender as três áreas do esporte, que eu já mencionei, mas uma outra área que dá conta de pensar e gestar as políticas públicas. Por que a questão da gestão do esporte e lazer? Se a gente não fizer essa discussão com os gestores, com aquelas pessoas que conduzem os processos de definição das políticas públicas, a gente morre na praia. Essa é a grande verdade. Então, como é que a gente vai trabalhar? As pessoas vão trazer, apresentar seus trabalhos, suas marcas, suas vivências e a partir destas apresentações é que a gente vai estabelecer o debate. Então, nós vamos ter aqui hoje e amanhã, eu diria, a estrutura da gestão do Estado em se tratando de esporte e lazer. Com lideranças do Estado, inclusive, participando deste seminário. Com lideranças e técnicos, porque assim, nós vamos ter o secretário de Turismo, Esporte e Lazer aqui, o presidente da Funders, o presidente da Famurx, que representa os prefeitos do Estado e nós vamos ter representantes e coordenadores de todas as divisões da Funders. Então, na verdade, a gente vai ter um espaço lindo de debate. Além disso, como o Estado está organizado em oito grandes polos regionais, a UPF é um deles, nós vamos ter também o privilégio de contar com a presença de todos os coordenadores de polo nas salas temáticas debatendo. Quem ficou interessado, ainda quer participar rapidamente, professora, tem um telefone de contato? Existe alguma possibilidade? Tem, o da Universidade 3316 8100, o ramal 8631, que dá no polo, onde vai estar o pessoal atendendo. Mas, às duas horas, a gente vai estar recebendo as pessoas, quem não fez sua inscrição, embora elas já estejam esgotadas, a gente não vai deixar ninguém fora desse debate. Tá certo. Obrigada, professora. Sucesso com este encontro. Obrigada. Bom, e se o Brasil caminha para ter uma população cada vez com mais idade, né, que está buscando a prática esportiva, como a professora Lorita nos coloca aqui, que necessita de profissionais que cuidem desse público, a UPF está com inscrições abertas para o curso de mestrado em envelhecimento humano até segunda-feira. A primeira etapa do processo seletivo será uma prova escrita, que vai acontecer no dia 1º de julho. Outras informações no site que aparece aí na tela. Depois do intervalo, papéis brancos transformados em figuras que ganham vida. É um espetáculo de uma companhia do Ceará. E ainda, no quadro cultural Acorde, a jornalista Fanny Baruffi conversa com Carlinhos de Jesus. A gente já volta. E ainda, no quadro cultural Acorde, a jornalista Fanny Baruffi conversa com Carlinhos de Jesus.